Então tem gente que gosta, diz, ah, eu quero bastante crina no arco, né? Colocar muita crina compromete o arco, né? Já aconteceu de pessoas colocarem muita crina e a tensão muito forte, a pessoa foi tocar, foi fazer um acorde e a ponta quebrou. A pessoa tá tocando, a ponta quebra e a pessoa... Quais são os melhores arcos do mundo? Mais famosos, hein? François Tourte. Um arco desse cara, tem arco que chega a mais de 250 mil euros. 250 mil euros? É. O primeiro arquetier ou arquitaio a participar do nosso podcast. Ele tem como clientes Itzhak Belman, Boris Belkin, Shilomomint, Selisa Fukuda, Guido Santana, Cláudio Cruz, entre tantos outros. Mais de 35 anos construindo arcos, um papo mais do que agradável e descontraído. Nós falamos sobre pau-brasil, que é a madeira preferida, valores de arcos, sobre cada parte do arco. O Francisco também contou algumas histórias engraçadas de pessoas que vêm pra pedir construção de arco. Falamos sobre a crina de cavalo, sobre o peso correto de um arco de violino, de viola, de violoncelo, sobre o arco barroco, sobre o arco de fibra de carbono e muito mais. E esse episódio tá cheio de ideias pra você anotar pega, papel e caneta, porque esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Arquetier desde os 21 anos de idade. Atualmente ele tem clientes como Itzhak Pelman, Boris Belkin, Shilomomintz, Elisa Fukuda, Guido Santana, Cláudio Cruz, Antônio Menezes, Emanuele Baldini, Rafael Cesario, Cláudio e André Micheletti, entre outros grandes músicos. Iniciou seus estudos na área de forma autodidata em 1986, logo se tornando aluno de Paulo Tavares, que após um tempo o convidou para trabalhar junto em 2011, continuando com a parceria até os dias de hoje. Em 2012, fez um aprimoramento em suas técnicas com o Archetier Henri Guerra. Já soma mais de 35 anos construindo arcos com excelência e extrema qualidade. Francisco Silva, que prazer ter você aqui. Obrigado, prazer é meu. Ô Francisco, vamos lá. Vamos começar falando sobre o Archetier, né? Eu já ouvi também falar Arquetio, é isso ou não? Arquetio e italiano. Arquetio. É italiano, liutio, violino, arquetio, arco. Ótimo, então também... Inglês, bow maker ou violin maker. Violin maker, ok. E o luthier, ele também é arquetio ou archetier ou não? O archetier também é luthier? Como é que é? São duas artes diferentes, né? A archeteria e a luteria. Geralmente quando a pessoa faz o curso de luteria, faz um curso básico também de archeteria pra entender, porque é um conjunto, né? Mas em geral a pessoa deve atuar em um ou em outro, né? Entendi. Não dá pra fazer tudo, né? Não dá pra fazer tudo. Reparos, né? Inclusive. Reparo de arco é bem complexo. De violino também mais ainda, né? Entendi. Histauro de venis. Mas geralmente o que o luthier faz mais é trocar crina. O archetier, sim. O luthier. Ah. O luthier, ele fica construindo arco. É, mais algum reparo mesmo. Troca de crina, alguma coisa. Mas geralmente ele troca uma crina, arruma um talãozinho, alguma coisa. Né? Geralmente ele faz. É, tem essas noções básicas, né? E o archetier, ele vai acabar sempre mais também construindo. Construindo. Né? Entendi. E a sua história aí? Como que você... De onde você tirou essa ideia? Você veio lá de Pernambuco, é isso? É isso. E de onde você tirou essa ideia de... Você tinha alguém que te inspirou a querer aprender sobre construir arco? Meu avô e meu pai eram carpinteiro, marceneiro. E meu avô tinha lá no Pernambuco, ele chamava tenda, né? Tinha tenda de trabalho, que seria oficina, né? Mas o que aconteceu mesmo foi em 1982, quando eu fui batizado na CCB. E no meu quintal, onde eu morava, tinha um artesão, um irmão que fazia violinos. Ah, entendi. Aí ele começou a fazer... Ele fazia o violino e eu comecei a ajudar ele. Fazia voluto, fazia algumas coisas, comecei a ajudar. Depois eu falei, ah, você faz o violino e eu vou fazer o arco. Assim, um estalo, assim. Comecei a fazer o arco, copiando o que eu tinha em mão na época, né? Entendi. A primeira clina... Mas você já tinha uma noção ali de marcenaria? Já é pouca coisa, né? Isso foi coisa de infância, né? Entendi. Mas eu já tinha 21 anos. Depois eu vim pra São Paulo, eu tinha 8 anos de idade, né? É. Então aí, aos 17 anos, batizei na congregação e aí já comecei a estudar música. Comecei a estudar violino. Ah. No mês seguinte. E aí comecei a ajudar esse irmão que fazia violinos, mesmo que a gente morava. Entendi. Aí falei, ah, você faz o violino e eu vou fazer o arco. Então, comecei. Começou daí. É, aí o primeiro arco que eu fui inclinar, não sobrou nem a metade da clina. Perdeu tudo. Prejuízo. Mas aí foi indo, foi indo devagarinho. Mas por que? O que você fez de errado, né? Ah, inclinar arco não é fácil, não, né? É, então é um trabalhão, né? É, é um trabalhão. Como que é esse trabalho aí? Porque eu imagino que deve ser um trabalho de paciência total. É, depois que a gente pega a prática, hoje em dia, meia hora, um pouco mais, eu incrino o arco, né? É. Muito rápido. Mas é bem complexo, né? Qual que é a parte mais difícil aí? É a ponta ou é o talão? Não, é mais difícil, mais sensível que pode quebrar, às vezes, é a ponta. É a ponta. Se você não tiver um apoio, se você for empurrar forte, pode abrir, né? Quebrar a ponteira, quebrar a ponta do arco, inclusive, né? Entendi. Então tem que ter muito cuidado, principalmente, com esses arcos, melhores arcos, né? Arcos. Todos os arcos. Um arco mais caro, um arco que custa aí 20 mil, 30 mil, tem arcos que custa isso, mais que isso. Então tem muito cuidado, né? Eu começo a inclinar pelo talão, tem gente que começa a inclinar pela ponta, né? Entendi. Você incrina pelo talão e você vai, mede e corta lá, né? Legal. Só uma licencinha, então, pra eu falar uma coisa. Um recado pra você que tá aqui assistindo, ouvindo a gente no podcast aqui do Dicas Pra Avelinistas. Quem patrocina esse podcast aqui é a nossa empresa, Instituto Educação do Talento, tá bom? Se você tem uma empresa aí que, relacionada ao nosso ramo, que quer patrocinar o nosso podcast, manda uma mensagem aí e a gente conversa. Mas, por enquanto, é só a nossa empresa, Instituto Educação do Talento, que a gente tem cursos presenciais e cursos online de violino, viola, violoncelo, piano, violão e também temos treinamento pra professores de violino dentro da nossa metodologia. Pra você saber mais, basta você clicar nesse QR Code que aparece aqui sempre na tela ou na descrição aí do vídeo. Sempre tem um link do WhatsApp pra você chamar a gente pra conversar, ok? Outro recadinho bem rápido é que você pode se tornar membro do canal Dicas Pra Avelinistas. Aqui embaixo do vídeo, dentro do YouTube, tem um botãozinho assim aí embaixo. Seja membro. Você clica, tem um vídeo explicando mais. Você pode ter acesso a centenas de vídeos exclusivos. Dentro desses vídeos, são vídeos que estão gravados. Os hinos da CCB, soprano e contralto, violino, com introdução, vídeos exclusivos. Também vídeos do nosso curso de MSA, explicando de maneira super facilitada como trabalhar o MSA. Você tem acesso a conteúdos exclusivos, assim, saiba mais entrando aqui no nosso canal e sendo membro assinante do canal. E não se esqueça, deixa o seu like aqui no vídeo e o seu comentário. Você tá gostando dos podcasts? Clica no like, é um jeito de fortalecer o canal e a gente saber que você tá gostando. Então vamos lá, vamos continuar o nosso papo aqui. E aí você começou a fazer lá, deu essa primeira experiência aí, perdeu toda a crina. E depois, como que foi ainda? Foi melhorando, foi melhorando e aí... Você foi aprendendo na raça ali, porque não tinha YouTube, não tinha nada. Autodidata mesmo, aí depois... Mas você tinha algum livro que você lia? Nada, não tinha nada, foi bem... No pelo mesmo. É, não tinha esse recurso que hoje a gente tem, né? Hoje é muito fácil, né? É. A internet, aí você faz curso, assim... Faz curso, né? Online, né? Ou quem é bem inteligente, só de olhar também você já aprende, né? Aham. Mas eu fui na raça mesmo. Mas depois o Paulo Tavares viu um arco meu com um irmão, com um amigo. Ele falou assim, poxa, legal. Paulo Tavares é da CCB também ou não? Não, ele é adventista. Ele viu um arco meu e falou, poxa, rapaz, tem talento. Fala pra ele, se ele quiser vir aqui, eu ensino ele. Legal. Eu falei, poxa, que legal, né? Aí eu trabalhava numa empresa em Osasco, motorista de empilhadeira. Você era? Na Santista. Legal. Então eu trabalhava bem cedo, né? Começava das cinco a uma e meia da tarde. Aí a tarde eu ia pra lá, aí comecei a fazer o curso com ele. Ele não me cobrou nada, foi muito legal isso, porque o arco que eu fazia ficava. Ele vendia, né? Mas aí fui e aprendi. Você foi aprendendo com ele? Acho que a intenção dele na época já era de eu ficar trabalhando com ele, né? Entendi. Mas no fim eu fiquei trabalhando por conta mesmo em casa, né? Depois sofri um acidente na Santista. Eita. Quase morri, mas Deus me guardou lá. Trabalhando na empilhadeira? Trabalhando na empilhadeira. Que caiu? Os fardos de algodão caíram em cima de mim. Tirei os fardos, quando fui da baixa, a pilha desabou em cima de mim. Foi um milagre, assim, não ter morrido, né? Nossa. E aí, então depois disso eu pedi para eles mandarem embora e comecei a trabalhar por conta, né? Aí você já estava também encaminhado? Já, não cheguei a terminar o curso com o Paulo completo, né? Mas eu fiquei com ele um ano e pouco lá, um ano e meio, mais ou menos. E aí fui aprimorando, né? Aí começou os primeiros clientes. Um dos primeiros clientes profissionais foi o Jorge Kicely. Era violista do teatro municipal, professor da escola de música, né? E foi um dos primeiros que comprou. E aí foi indo. Depois também um dos grandes músicos na época também, que não citamos aí, mas é o Erich Lenniger. Erich Lenniger. Um grande violinista, até hoje, né? Professor. Sim, é. Então ele comprou o arco meu e assim foi começando a nossa... E aí quando você foi vendendo para esses maiores, começou a ficar mais conhecido. As portas foram se abrindo, né? É. Legal. Isso aí começou quando, assim, que você começou a vender os seus arcos para profissionais, para grandes nomes? Em 88, 89 já. Em 98, 89. Em 90, já comecei esse, já tinha... Entendi. Legal. E o arco, o melhor arco é o de pau-brasil? A melhor madeira para fazer arco é o pau-brasil. Nem todo ele também. Tem madeira que é bem mole, né? Entendi. Tem os pau-brasil que também... Não serve. Para arco não serve. Fica muito mole, o arco é muito grosso porque não tem muita densidade, né? Entendi. Então o arco tem que ter densidade, flexibilidade, né? Não pode ser muito mole, nem muito duro, que você treme, né? Quando você vai tocar, vibra. E quais são as madeiras que dá para construir o arco que fica bom? Pau-brasil, depois dele o IP, depois uma saranduba, aí tem com maru também. Também se usa pau-ferro, né? Esses já são muito densos, se usa mais para arco barroco e o pau-cobra, né? O snakewood se usa mais também para arcos clássicos e barrocos, assim, né? Certo. E você, quando você começa, você usa alguma máquina para construir o arco ou não? Não, tudo manual. Tudo na mão. Tudo plana. Você recebe, você compra uma vareta, é isso? Às vezes uma régua, às vezes uma varetinha, uma baqueta que a gente chama, né? Uma vareta cortadinha, né? E você vai no formão mesmo e... Na plana, né? Plana. Plana. Plana pequenininha. Plana pequenininha, vai fazendo e vai levando. E a curvatura, a gente faz no fogo, né? Aquece. Isso que eu ia perguntar. Você já vai cortando ele nessa curvatura ou você vai fazendo isso daí? Não, vai fazendo por partes, né? Se a madeira, ela tem as vias todas retas e você cortar a curva, você corta a via, né? Se ela já tiver curvas na própria madeira, então você corta a régua, a baqueta já no mesmo alinhamento, né? Tem que aproveitar a curvatura que tem na... já natural da madeira, né? Entendi. A gente, quando vai apertando, ele vai se esticando e depois, por isso, tem que soltar e voltar. Se a gente apertar e não soltar, ele vai perdendo essa curvatura, né? Ele vai perdendo essa curvatura e vai ficar esticado, né? A gente pode ver aqui, ó, esse aqui, né? Você tem ele assim. O pessoal pergunta, quanto eu devo esticar o arco? A mesma espessura que tem aqui, na vareta, que é mais ou menos... Tem que ter da... Que é 8,5 milímetros, você deixa o mesmo 8,5 aqui dentro. Legal, boa essa ideia. É, se você apertar demais... Não, ele vai ficar reto, né? Vai ficar reto e o arco fica muito tenso, ele vibra, pula, né? Então, para você ter uma estabilidade boa, é esse tanto aqui, mais ou menos. Entendi. E o que faz um arco ser bom, Francisco? Melhor ou pior? O que é que faz? Olha, a madeira é uma das principais coisas, né? Por conta de quê? Da densidade dela. Quando você fala densidade, é o quê? Ela ser bem compacta mesmo. Bem compacta. É, bem denso. Se ela for menos densa, o arco vai ficar mais grosso. Porque você tem que chegar num peso, né? Cada região do arco tem uma espessura, né? Tá. Você começa aqui, 5,5, 6, 6,5, 7,5, 8, 8,5, às vezes até 9 aqui também. E tem o ponto de equilíbrio do arco, né? Balance point em inglês que falam, né? Sim. Você coloca aqui, olha, esse é o ponto de equilíbrio. Isso aí tem uma medida? Tem. Como é que é? É 19 centímetros até aqui no talão, do ponto de equilíbrio até aqui. Ou 23 até o final, ou 24. Da ponta da madeira? 25. Isso. Até o ponto de equilíbrio é 19. 19. Não, até o talão, 19. Até o final dele ainda é 23,5, 24, 25. Se tiver com 26, aí você vai sentir a ponta pesada, o desequilíbrio. O arco mais pesado. Às vezes o arco é pesado, pesa 63, 64. E você nem sente que ele é pesado, porque é bem equilibrado. Isso, é. E falando em peso, o peso de um arco de violino é de 59 a 63. É, então, porque às vezes um arco está com 59 e o outro está com 60. E às vezes você toca, ou os dois estão com 59. Mas você toca e fala, mas esse aqui é mais pesado. É, porque não foi bem distribuído na construção. E tem músicos, esses músicos profissionais têm essa sensibilidade. O Anthony Flint, por exemplo, que se falou o Zesp há alguns tempos, ele tinha um sarturi que é 61 gramas. Ele não comprava nem indicava para alunos arco com mais de 61 gramas. O máximo dele é 61. E esse peso é só vareto ou é o arco pronto? É o arco completo. Prontinho, inclinado. Inclina, guarnição, né? Guarnição. Ou fatiatura, né? Que a gente chama também. Entendi. Falando da madeira ainda, o Francisco. Pau Brasil é uma madeira complicada, né? Tem que ter cuidado. É só com... Como que faz para você comprar essa madeira? É, hoje em dia está... Você tem que tomar cuidado, né? É, hoje em dia está bem mais difícil, né? Assim, o Ibama, né? Então... Tem uma fiscalização, né? Fiscalização, cuidando. Quem pode cortar, quem não pode, né? Isso é bem rígido agora. E aí você compra, tem um certificado de onde você compra? Como que é? Eu tenho até a nota fiscal dessa madeira que foi comprada há 35 anos atrás, pouco mais. Um senhor comprou, ele tem a nota fiscal, me deu depois, porque eu comprei, estou comprando todo o lote dele. Entendi. Comprei, né? Assim, boa parte. Porque ele não faz mais arco, né? Um senhor de Itacoarituba. Então ele foi na Bahia, comprou, é uma madeira muito boa mesmo. Então é uma madeira com mais de 35 anos, cortada já nas varetas, né? Então imagina que é uma madeira já muito boa, né? E como que mede essa idade aí? É através da nota fiscal que ele comprou? É. Ah, tá. Ele comprou nessa época, né? Comprou muita madeira e ficou estocada até hoje, ele ainda tem. Então é uma madeira que tem essa documentação, né? Entendi. Mas hoje em dia tá bem difícil, né? De você conseguir, tá bem controlado o corte, né? E tem, na Bahia tem, tem um pessoal da França, inclusive, né? Uma associação que cuida do replantio. Tem um parque lá, né? É, tem um parque de replantio, né? Porque foi muito explorado, né? O Brasil, né? Principalmente começou sendo explorado por aí, né? Olha o Brasil. E hoje você compra essa madeira aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil mesmo. Outros arquetiers também. É. Mas tem toda aquela história que um monte de gente fica falando, né? E às vezes a gente nem sabe se é verdade, que... É, todo o nosso pau-brasil foi embora, não tá mais aqui. É verdade isso ou não? Como que é? Não, não é todo o pau-brasil, mas acho que tem mais pau-brasil fora do Brasil do que aqui, viu? É? Sim. Mas levaram de forma legal ou não? Ah, eu não sei. Não sabemos. Não sabemos. Entendi. Mas lá então... Eu creio que sim, né? Eu creio que sim, que na época eu não tinha, assim, né? Sim, é. Esse controle, né? Pelos órgãos federais, né? E aí que a gente vê aquele... Mesmo em sites americanos, né? A gente vê lá, Madeira, Pernambuco. Né? Eles escrevem, né? Então é pra vender. E isso faz com que o arco fique mais caro. É. É muita diferença do IP, por exemplo? Dessas outras que você falou? Ainda há um preconceito, né? Assim, nisso, né? Mas tem madeira de IP muito boa, né? Às vezes melhor do que a Pau Brasil. Ah, é? Do que alguns deles, né? Algumas, né? Mas é igual o violino, né? Madeira que o pessoal usa sempre, átero e abeto. Aí tem uns que fazem aqui de marupá. Outra madeira já não tem uma aceitação. E funciona também, né? Mas é isso. E como que o cara faz pra saber se é pau-brasil ou não? Porque, por exemplo, o cara... Ah, Ricardo, eu tô te vendendo esse arco aqui. É de pau-brasil. Né? Como que eu sei? É... Pra quem é leigo, você não conhece... Não vai saber, né? Vai ser difícil. Mas tem algum jeito de identificar ou não? Pra quem tá assistindo aprender. A gente que trabalha com isso vê... Você raspa ela, você passa sabão, alguma coisa... A tinta lilás sai na tua mão na hora. Então sai tinta na hora. Já me vê... Tentaram me vender madeira. Muita madeira, às vezes, assim. Falando que é pau-brasil, não é. É conduru. A madeira é bem vermelhinha também. Parece pau-brasil, mas não é. Então você faz o teste e não sai tinta, né? Entendi. Então, pau-brasil, né? Os índios usavam pra se pintar, né? E se usa até hoje, às vezes... Pessoas às vezes me pedem a serragem que sobra pra tingir tecidos, né? Fazer... Ah, ela tem... Ela é uma... Ela tem uma tinta. É um tingimento. Usa pra tingimento também. Tem uma pigmentação boa, assim. Ah, entendi. Mas então não tem como alguém leigo saber se é ou não com o arco, assim, pronto. É, às vezes você vê um arco de IP e ele passa um verniz e tal. Você olha e pensa que é pau-brasil. Entendi. Parece pau-brasil e não é. E a diferença é muito grande no resultado final? Não, porque... Se você fizer a construção toda igualzinha, usar todo o mesmo acabamento, tudo igualzinho, vai dar um... No resultado final... Às vezes você pega o pau-brasil, um pedaço, uma régua, você tira dois arcos. Um daqui dá um... De um jeito, outro daqui diferente. Você pode ter a mesma espessura... Já fica diferente. ...de uma região diferente. Você pega uma árvore, né? Um tronco. Então, cada região dela... O meio é mais denso e mais pra fora é menos denso. Então, de cada região que você usar vai ser diferente. No mesmo tronco, né? Então, é completo. Então, às vezes, se pegar um IP e um pau-brasil pra comparar também... Às vezes, dependendo do pau-brasil, o IP pode ser melhor também. São madeiras parecidas. As fibras são bem parecidas, né? Dela. Podemos dizer que a construção, então, vale mais do que a madeira ainda. É fundamental. O jeito que vai ser construído... A construção, a distribuição de peso, né? Em cada região do arco é muito importante. E as partes do arco, então, Francisco? Você pode explicar aí pra gente, pro pessoal saber aí como que é cada parte, a função, quantas partes tem um arco, né? Porque a gente fala arco de violino, parece que é uma coisa só, mas... É, é bom você falar nisso, porque... E o archet, ele constrói cada partinha dessa aí, né? Isso, boa pergunta, porque... A gente vende um arco por um valor X. É. É. E outros, às vezes... O cara fala, seu louco! É, acham caro, né? Mas não sabe o trabalho que dá. Às vezes, você pega um talão pronto e coloca num arco. É uma coisa. Você pega um bloco de ébano, entalhar todo ele. Pra fazer esse olhinho aqui, você usa uma fresinha, faz o olho. Sol do anelzinho, coloca. Esse anel aqui, onde vai a crina. É tudo aí o que faço. Eu não faço a fundição do metal, mas eu mando fundir, pego as chapas de prata e eu faço as peças. Você vai cortando e põe. Você faz esse botão com dois anel redondinhos, depois você usa um cabarito pra oitavar. Torneia tudo pra encaixar o ébano, a prata no ébano. Ah, o botão você faz também tudo? Você não compra pronto o botão? Não, geralmente eu faço. Pros meus melhores arcos, tudo feito. Ah, entendi. É isso que vai, então, né? Encarecendo o arco. Isso vai encarecendo, porque você faz... E dando mais qualidade, né? Você fazer tudo isso aqui, os encaixes perfeitos, né? Essa calha, o slide. Legal. É bem trabalhoso. Por exemplo, aí no talão, quantas partes tem que você faz, por exemplo, o talão, que a gente fala tudo... O talão que é o ébano, né? E todas as partes de metais. Pra quem não sabe, o ébano é aquela madeira preta, né? Ela é inteira preta, né? A madeira da África, tem da Índia também, mas a melhor é a da África. Aí você faz essa madripérola, que chama? Madripérola também, a gente compra a concha, corta os pedacinhos, né? Você vai cortando e fazendo. Encaixa aqui, é tudo a gente que faz também, corte. E esse olhinho, assim? Esse olhinho aqui, a gente faz um tubinho de prata, e você vai cortando vários anéis, né? Eu tenho uma fresinha que faz o furo, depois você encaixa, perfeito. Ela já faz os dois furos, já encaixa o anel e a madripérola. Entendi. E o ebano é uma madeira muito dura ou não? Não, é denso, é boa, é denso, mas não é tão... Que nem isso aqui, é bem preto, não é poroso, tem uns que tem uns risquinhos, não são tão bons. E aí, atrás do talão, tem mais uma peça de prato, de... Isso. De ferro, né? É, um metal também. Um metal, né? É, a gente chama... Quando tem isso aqui, a gente chama full line. Full line. Quando não tem aqui, half line. Half line, verdade. Ah, entendi. Aí tem a faixatura, a fatiatura, né? O guarnição. Legal. Que tanto serve para o apoio, né? Porque se você tocar todo dia com o arco, se não tiver isso aqui, vai desgastando, né? A madeira vai comendo. Eu já vi arco com um buraco bem grande aqui, e outro aqui também, por causa da unha, né? Às vezes. Então tem que ter isso aqui, e também para ajuda no equilíbrio do arco. Uhum. Você tem um tamanho, pode ser sete, pode ser oito, sete e meio. Então, o ponto de equilíbrio, voltando lá, você vai medir, você vai fazendo o arco, mas ele é acabado. Sim. Mas e quando você está fazendo que ainda não tem a fatiatura? Não tem o arame, a borracha? Você já calcula antes, né? Você já sabe mais ou menos. É. Você põe a crina toda. Tem que estar no meio do caminho. É. E pela espessura da madeira, né? A largura da ponta aqui é 10 milímetros de violino, então... E aí você faz a distribuição aqui, né? 5,5, 6, 6,5 e assim por diante. Então você fazendo nessas medidas, você já... Você já vai tendo o equilíbrio. Aí você vai trabalhando. Depois do arco montado, inclinado, você ainda tem possibilidade de ir tirando madeira, né? E a fatiatura, você estava falando aí nela, tem um porquê que é pra não gastar. Isso. Né? Você não... E comendo, você falou que tem até foto, né? De arco que vai comendo e ele quase... Desgastou, tá quase quebrando o arco, assim, de tanto que a pessoa usou, sem nada, né? E essa... Esse é um araminho. Você usa fio de prata. Fio de prata. Ultimamente eu tenho usado muito fio de seda, recoberto com prata. Você crava ele numa ponta. Isso. Você prende aqui. E você vem enrolando manualmente, por exemplo. Manualmente. Você passa por cima, né? E vem... Às vezes faz uma soldinha pra garantir. E crava ele do outro lado e põe um acabamentinho. Isso. Aí tem vários modelos, né? Tem aquelas coloridas, várias cores. Essa aqui é prata, por exemplo. Aqueles que vem no arco do Eagle, assim, é um negócio de plástico, alguma coisa assim. É. Tem umas também imitação de barbatana de baleia, aquela preta e branca. E tem essas coloridas que são fio de seda, né? Aí não tem regra. Pode aumentar essas... E aí também aquelas de seda são mais leves. Então você tem que trabalhar também o equilíbrio, né? Já nisso, né? E a borrachinha, o que que é lá? Que material? Coro. Você usa couro. É um couro? Lagarto, lizar, né? Ou couro de boi, né? Pelica também, couro de cabra, que é meio macio. Tem vários tipos de couro, né? Então você tem que ter um monte de fornecedor, porque você tem que ter o cara que te fornece esse couro. É, eu tenho a casa de couro na lapa muito boa. O cara da fundição que vai te fazer as pecinhas de... É prata que você usa? Prata. De prata. Quando a gente faz o arco, quando a gente faz o talão, você faz de prata ou faz em ouro, né? Ouro. Eu geralmente faço prato ou ouro, depende do pedido do cliente. Você não vai fazer um arco, um talão que dá tanto trabalho e montar ele em níquel, né? Compensa. Entendi. Então... O níquel e a prata, ele tem uma diferença. Sim, é o níquel cromado. É os talões que vêm de fábrica, geralmente são de níquel, né? E aqui, às vezes, tem uns que vai pretejando, outros não, outros vão... A prata é aloxida, né? É aloxida. É. Mas depois você consegue voltar ela. Você não precisa voltar. O níquel... O níquel não oxida. Não oxida. Tem essa vantagem que ele não oxida. Ele fica sempre... O níquel cromado, ele... E é mais caro o níquel? Mais barato. É mais barato. A prata é mais barata. Entendi. Material nobre, né? Depois, então... Você falou que pesa 59 a 63, né? É. Só a vareta, ela começa com... Ela é quanto? Só a vareta, quando você está trabalhando ela, ela tem que terminar com 39 gramas. Termina com 39. 39, 40. Então, de acessorinhos aí, crina, ponta, talão, fatiatura, tudo, é 20 gramas, mais ou menos. É. Isso. Entendi. E a crina, pesa quanto? A crina, ela pesa 5,5 gramas de violino. Eu já contei, dá muito trabalho para contar, que tem mais de 200 fios aqui, 200, 220 fios. Depende da espessura do fio. Para dar essas gramas. Para dar esse peso, é. Então, tem gente que gosta, diz, ah, eu quero bastante crina no arco, né? Mas, também, você pode espalhar ela mais, mas colocar muita crina compromete o arco, né? Entendi. Já aconteceu de pessoas colocarem muita crina e a tensão muito forte, a pessoa foi tocar, foi fazer um acorde, a ponta quebrou. Quebrou. Tem alguns vídeos na internet, músicos, grandes músicos tocando e a ponta quebrando, assim. A pessoa está tocando, a ponta quebra e a pessoa... Uma vez quebrou comigo, cara, não a ponta. Eu estava tocando e, nesse dia, a gente estava em Pindamonhangaba. Foi, acho que, no primeiro ou no segundo ano que eu estava, que eu tinha entrado na Sinfônica de Indeatuba. E o Spala saía para fazer o solo das quatro estações da Primavera. E eu estava de concertino e fiquei ali, que tem um sole, no terceiro momento... Quando eu bati o arco aqui para fazer... Na primeira, me estourou aqui a... A madripella. Aqui dentro, aquele nozinho que você faz... Aí dentro tem uma cunha, então a cunha escapou. A cunha escapou, forçou, quebrou a madripella, né? Quebrou a madripella e saiu para fora. E o arco do rombo? Inteiro mole, cara. Sorte que eu tinha um arquinho reserva. Menos mal, porque a cunha é quando quebra a ponta, né? E quando quebra a ponta, daí já era? Não. Você pode colar, tem vários jeitos de fazer reparo. Você põe uma cunha, né? No caso, vê o contrário. Sustenta, né? Funciona normalmente de novo. Entendi. E ele vai aguentar? Aguenta. Aguentar quando aperta, tudo? Sim. E é perigoso quebrar o arco de... Só tocando e fazendo isso aqui, Francisco? Sim. É... Se você tensionar demais... Tem pessoas que falam assim, Ah, eu estava só passando o breu e quebrou. Passar breu também tem técnica, né? É. Tem gente que pega o breu assim, passa com a força assim. Eu já vi, músico profissional. Que é cavar. Não, profissional. É. Que é cavar o breu, né? Uma força que parece... Eu falei... A gente não fala nada, às vezes, mas... Você fica pensando, né? Quando eu vou passar breu no arco, você começa pelo talão. Você passa bastante até, pegar um pouquinho, você vai distribuindo. Aí você vai distribuindo, né? Passa um pouquinho na ponta e vem distribuindo, né? Se você pegar o breu e passar de uma vezinha, a pessoa fala, ah, a crina não está pegando o breu aqui. Não sei o que será que tem nessa crina. É o jeito de passar o breu. Outra coisa, eu já vi músico quebrar arco. É. Quando você passa o breu, você olha, vê se está bem. Aí o breu não penetra na hora assim na crina, né? Você fica superficialmente aqui. É. Tem vários jeitos. Você pode dar uma batidinha. Você dá uma batidinha assim que o pozinho vai descendo. Ou faz isso. Agora tem um breu até o cistilha que você tem um... Ele tem como um pente com uma espuminha que você passa. Ele tira o excesso. Ele tira o excesso e ajuda a penetrar. Um músico fez assim uma vez. Fez assim. Quando ele segurou aqui o arco, pá, quebrou bem aqui. Um músico do teto municipal. Não vamos citar nomes aqui, mas ele vai lembrar disso. Não, deve dar uma dor no coração. Então, você, o breu penetrar no arco, você não pode fazer isso. O outro pode enroscar alguma coisa, né? Então, é tudo uma coisa delicada, né? Você bate uma gargazinha. Ou você faz assim, né? Então, o breu penetra. E o breu passa todos os dias? Não. É outra coisa. Rapaz, tem... Porque, às vezes, o cara fala, meu som está sujo. Eu falo, cara, mas olha esse breu. Excesso de breu. Porque você passa um monte de breu, a criança quase não tem contato com a corda. Aí fica... É. Como uma poeira. Um carro andando na estrada cheia de terra, né? Assim, derrapa, né? Então, uma vez que você passou, que ficou bem branquinha já, não sei, você vai passar duas, três passadas, é suficiente. Muito breu faz efeito contrário, né? Efeito contrário, é. Tem a ver também, né? Se a crina já está mais velha. Ela perde mais rápido, não perde? Ou a impressão... É, essa coisa da crina velha, assim, é a crina... Eu tenho essa impressão de que, quando eu vejo que... Cara, eu passei breu e agora já está sem, aí eu começo a fazer as contas e falo, opa, minha crina está velha. É. Tem a ver isso ou não? A gente tem um teste que a gente faz para ver, mas quando você olha, você vê a crina bem escura já, tendo a ver se conhecendo. E ela tem validade, né? Tem. A crina tem validade. Ela tem validade mesmo que não usa? Mesmo que não usa, dependendo do clima, do que ela fica, ela fica fraca. Você vai tocar, ela quebra, né? Então... A média é de 200 horas uma crina, né? 200 horas, né? É, de uso. Então, a crina, ela tem umas escamas, né? É como se você olhar uma perninha no abarate. O serrote fala também, né? É o cabelo, né? Quando você olhar no microscópio, né? Tem umas renhuras, né? Então você esfrega, esfrega, esfrega ali, ela vai alisando, vai alisando. Então tem músico que troca a crina a cada seis meses, duas vezes por ano, né? Uns trocam uma vez por ano. Músico profissional, sim. Em geral, agora músicos da igreja, em geral... Cada dois, né? É uma coisa que... Que não troca. Não se faz. Enquanto tiver crina, ele vai tocar. Às vezes tá só a metade. É. Outro dia, um rapaz foi trocar a crina lá. Ele descomprou um Hoffner e veio o Arco na época também. Falou, faz 20 anos que eu comprei o violino e veio esse... Foi a primeira vez que ele foi trocar a crina, depois de 20 anos. Já tava na hora. É, igual corda de violino. Você troca a corda, o quê? Uma vez por ano. É. A corda você vai tocando, ela perde a qualidade, né? Com o tempo, né? Não tem mais aquele som. É, tinha um irmão, uma vez que ele tava bravo um dia lá, que estourou a corda dele, rapaz. É. Falou, rapaz, 18 anos que tá aí essa corda, agora ela me estoura. Não, é demais, né? E esses arcos, o Francisco, esses arcos xing-ling, assim, esses bem baratinhos, mesmo, de 100 reais, 150 reais, né? Aqueles que vêm no instrumento chinês, acabam não compensando trocar a crina. É, ele vem com a crina, aquela crina amarelona, às vezes, geralmente, essas crinas são de égua, sabe? Que se usa a crina do cavalo e da égua. Porque ela faz o xixi. É, então o ácido úrico enfraquece a crina. Você pega a crina, você faz assim, ela faz pá, ela quebra facinho, ela nem estica, já quebra, né? Então vem com essas crinas, funciona. Melhor do que a crina sintética, que eu nunca usei, graças a Deus. Entendi. Em todo esse tempo meu, mais de 36 anos de trabalho, nunca usei crina sintética. Então tem a crina, essa aqui, por exemplo, que eu costumo usar, essa é da Sibéria. O uso da Mongólia, às vezes, também, são as melhores, assim. Tem a canadense também, que é muito boa. E o pessoal cria o cavalo só pra isso? Criam só pra isso. Cria o cavalo só pra isso? Cuida, né? É, no pasto baixinho, né? Tudo, e lava, e tudo. Tem um tratamento também, tudo, né? Lava, diz que lava, cuida. Depois que tira do cavalo, ainda tem um tratamento, ainda pra... E pode ser, mesmo essas crinas top, pode ser o rabo e a crina, é a mesma coisa? Também, se usa também, dos dois, é. Pode ser que é o mesmo material. Sim. Não tem diferença. É. Entendi. E isso não judia do cavalo? Não tem nada a ver. Normal, igual a gente, corta o cabelo, é... Corta e cresce de novo. Cresce de novo. Então eles têm os cavalos só pra saber, criar isso daí. É. Entendi. E vocês compram, né? Já vi uns tufos, assim, como que é? A gente compra meio quilo, massa de meio quilo, de um quilo. Se você comprar separadinha, sai mais caro. Então, você compra de meio quilo, de um quilo e... Mas isso você compra de importadores aqui no Brasil? Não, eu compro direto de fora, do exterior. Ah, você compra direto. É. Entendi. Às vezes eu compro da Inglaterra, às vezes eu compro do Canadá. Entendi. E aí você recebe aquele tufão de meio quilo e aí você... Como é que faz a divisória? Que você tem aquele gabaritinho? Explica aí. Eu tenho um gabarito pra separar a quantidade de crina, né? Pra violina é um... A gente usa ali 11 milímetros, pra viola 12, pra cello 15 e pra contrabaixo 20. Você pôr limpeza é 5,5, pra viola 6,5, pra cello 9 gramas, pra contrabaixo 12 gramas, mais ou menos, assim. Entendi. Outro dia eu peguei um arco de violino, acho que mandei até pra você a foto, né? É, mandou. Pra violino um tanto assim, né? Que é... A gente usa 11 milímetros, que dá 5,5 gramas. O cara tinha colocado crina pra... Quase pra contrabaixo, no arco de violino. O rapaz tocando na igreja, o arco quebrou. Quebrou. É. Um outro fiz um arco pra um violoncelista, Ribeirão Preto. Também ele toca na igreja também, toca na orquestra. E ele tocando, o arco quebrou. Eu falei, pô, Francisco, eu comprei o arco faz 3 meses, o arco quebrou. E tal, aí... Falei, não, tudo bem, você traz aqui, vamos ver o que aconteceu, né? Aí eu olhei a quantidade de crina, medi pra ele ver na hora, mostrei, e falei, olha, o problema foi esse, a quantidade de crina. Você levou pra alguém crinar lá, né? Levei. Justamente o que ele que tá falando, levou pra um luthier. Agora cobra dele. Luthier que entende de archeteria também, mas faz as duas coisas no fim. Vacilou. É, vacilou, o arco quebrou. Poderia até cobrar dele, né? Mas... Você arrumou. Arrumei, fiz outra vareta pra ele nova, porque é um solista, um menino muito bom, toca muito bem. Entendi. Então a gente fez, mas é uma coisa que... Aí você sabe o que você tá falando agora? E eu tive um aluno meu que, recentemente, o ano passado, e eu, se não me engano, ele também acho que tinha um arco seu, não sei se ele tem ainda, mas ele mandou um outro archeteria aí fazer aqui no Brasil, e ele tava tocando, acho que, sei lá, uns 3, 4 meses, talvez não me lembro se era isso mesmo, mas tocando assim, quebrou também, quebrou aqui em cima. Quando acontece isso, provavelmente, então, é crina, excesso de crina. É. Tem outra coisa, às vezes, o corte da madeira, como eu te falei, tem uma... Ah. Eu já vi arco que aqui na ponta... Enfraqueceu. Aqui na ponta o corte tá assim, ó, inclinado. Então a tendência é esse arco quebrar mesmo aqui, se você pôr um pouco de tensão a mais, né? Sobre inclinar tem... Parece simples, mas não é, né? A crina, ela tem que ter... Se você tem que fazer isso, ela tem que ter uma tensão toda igual, dos dois lados. Se ela tiver mais tensão desse lado, ela vai... Vai forçar o arco pro outro lado. Entendi. Se tiver mais questão do outro, ela vai forçar, o arco acaba entortando, né? Entendi. Então, além de entortar o arco, tem também, se você usar a crina demais, quebrar o arco. Tem músicos solistas, ele vai tocar, e aí ele põe uma tensão. Os holofotes tá em cima, quente, né? Quente, o palco, é. Se o arco estiver muito seco também, o arco, daqui a pouco ele vai ver, o arco tá muito esticado. Ele tem que soltar um pouquinho. Já teve caso de músico não, Zesp, tocando. Conheço pessoa que fez... É, tava tocando, o arco quebrou. O ponto quebrou por causa disso, por causa do clima. E era um arco caríssimo, era um Lamy. Mas tinha seguro, acho que o Zesp tinha seguro e pagou pra ele o arco. Mas um arco caríssimo também, Alfred Lamy. Legal. Você tá falando de arco caríssimo, né? Vamos falar de valores, então, de arcos. Hoje os seus arcos aí, você pode falar por quanto você vende os arcos, ou o pessoal tem que entrar em contato lá com você? Tem vários arcos, tem o arco de estudante, o básico. Isso. Começa com quanto aí os arcos? É o Brasil também, um talão de ébano e fábrica, mas já é um arco bem feito também, um arco bom. Começa com quanto? R$1.600,00. R$1.600,00 é o mais em conta. É o básico, é. E vai ser mais... Aí depois vem um profissional com um talão de ébano, mas de fábrica também, por R$3.000,00, um arco já profissional. E aí quando você faz o talão, aí é aquilo, aí o preço praticamente dobra, né? Entendi. Se você pegar um arco, eu já tive arco, um Sartori, Riojante Sartori, mandei para os Estados Unidos para avaliação, os caras, o arco é Sartori, é vareta, mas o talão eles acharam que não era, não compraram, não quiseram comprar. Então o arco sem um talão original, ele perde... Perde o valor. Mais da metade do valor. Assim como o violino, você pega um Stradivari, que foi trocado o verniz dele todo, descaracterizado, perde... Perdeu o valor. Mais da metade do valor. Assim é o arco. E os nomes desses arcos mais famosos? É, violino é França, Stradivari, né? É França na Itália, violino. E arco é França, né? Turt, né? Arco é França. É. Quais são os nomes mais famosos aí? François Turt, um dos mais famosos. François Turt? É. É. François já vi a turma. Um arco desse cara tem arco que chega a mais de 250 mil euros. 250 mil euros. É. Depois tem o François Pecati, Dominique Pecati. Também são caríssimos também esses arcos. 200 mil mais, né? Já vi alguns arcos desses aqui, com alguns solistas, né? São excelentes. E tem a biografia também, não é só por causa do autor. Tem um registro, né? É. Então pertenceu a Heifetz, pertenceu a esse. Então... Você já arrumou algum desses arcos, desses valores? Turt, Pecati sim, não. Sartori, alguns desses assim já, menos famosos já. E cuidado é grande. Tem muito cuidado. Uma vez o Jusso Abel esteve tocando com a OZESP e ia tocar no Chile no final de semana. Me pediu pra inclinar o arco dele. Não lembro agora que arco era. Não era desses mais caros, não. Mas era um bom arco. Legal. Boris Belk também, uma vez, me pediu a inclinar o arco dele. Também comprou o arco. Sempre no arco do Jusso Abel. E ele foi até lá ou alguém que leva pra você o arco? Como é que é? Não, eu fui mostrar meus artes pra ele na OZESP. Ah, você foi lá na OZESP. E depois entreguei pra ele no hotel, né? Ah, depois entregou. Legal. Muito legal isso. E você já fez trabalho aí pra esses grandes músicos aí, né? Antônio Menezes, Caolho Cruz, Elisa Fucuda, Guido Santana, Chilomomintz. Sim. Saca o Pelman. Foi. Foi muito bom isso. O contato com essas pessoas, né? O Chilomomintz é como pessoa também, assim como o Pelman, né? Maravilhoso. E ele comprou o arco seu? O Chilomomintz comprou um de violino e um de viola. Indicou arcos pra vários amigos dele, né? Gostou muito do trabalho. Que legal. Que bacana. E ele comprou o arco seu quando? Faz tempo, não? Faz. Faz mais de 10 anos isso. Entendi. Ele vinha muito pro Brasil, de vez em quando estava aí, né? Foi uma dessas últimas vindas dele. Que legal. Que ele comprou. E indicou pra... Vendiam arco pra Júlia Egonina, da Rússia, New Quartet. Shirad Askin, lá de Israel. Pessoal do nível, assim, do Chilomomintz, né? Mais ou menos. E os valores, então, arcos aqui no Brasil hoje? Arcos brasileiros, né? Independente de... Chegam a que valores hoje, Francisco? Em média, de outros, falando de outros. Tem vários preços. Tem pessoas, assim, que trabalham, assim, como eu, mais ou menos contemporâneos, né? Como Lombardi, né? E tem alguns outros. Hoje em dia tem muita gente, né? No Espírito Santo tem muitas fábricas, né? Mas é média, assim, 5, 6 mil, 7 mil. Um arco profissional. Um arco em prata, com talão autoral, né? Talão autoral. Tudo certinho. Isso lá fora, eu tenho vendido ultimamente, não citamos aí, mas tem muita gente lá fora, que nem o Daniel Alner, do Alner Quartet, a esposa dele, que é a Bárbara Galante, e o celista, eles têm um quarteto, né? Alner Quartet. Só falta a viola para formar um quarteto, Francisco Silva de Arcos. Legal, hein? Então é muito legal. Aí vende arcos para vários músicos lá da Filarmônica de Viena, por intermédio dele. E ultimamente o Lávard Schoel Larsen, que é um grande violinista também. Nasceu no Brasil, mas mora lá a vida inteira em Salzburg, na Áustria. Também comprou já uns quatro arcos meus também. Ele é violinista e maestro lá na Salzburg Chamber Orchestra. Bacana. É muita gente aí. E o talão já é caro por si só de fábrica, né? Sim, um talão de fábrica já é caro. Quanto custa um talão hoje mais barato aí que tem de Eben? Em prata ou em níquel? Em níquel, que seria mais barato. É em níquel, 150, 200 reais. 200 reais. Em prata, 500 reais, 600. Um talão de fábrica, né? E como que o pessoal consegue? Agora tem vários, né? Vender o arco a 120, 150. Pois é. Mão de obra é muito barato, né? Na China, por exemplo, né? Então eles conseguem. E essas madeiras? Quais são que eles usam lá para fazer os chinesinhos? Não sei. Tem umas madeiras... Nem é... Parece uma saranduba, mas não é. Não sei que madeira seria lá deles. Não é. E eu imagino, eles não têm a madeira lá, né? É. Eles têm que pegar... É, muitos compraram daqui. Daqui. Ainda compram, compravam, né? Há pouco tempo aí. E eles levam para lá, faz e conseguem entregar aqui e vender preço final a 120, 150 reais, não é? É, conseguem. Não sei como. Trocar uma crina, dessa crina boa e top, eu cobro 250 reais. Então dá para comprar um arco, dois arcos, às vezes, chineses, assim, desses mais baratos. Da mão de obra? É. A mão de obra é 150 para trocar? 250 com a crina. Ah, 250 com a crina. É. Tá. E se for comprar só a crina, você não vende? Não, geralmente não, né? Você já vende trocada, é 250 reais com a crina top que você tem. Essa crina top. E você tem um outro tipo de crina também. Às vezes eu compro da China também, crina para arco de estudantes. Entendi. Cobraria um pouco menos. 180 também, porque a mão de obra só de trocar a crina, eu cobro 150. Então, assim, o pessoal que tem um violininho chinês mais de entrada ali, até aquele Eagle de 800, 900 reais, a recomendação é que quando deu 200 horas, é que ele compre um outro arco daquele, né? Comprou outro arco, né? Gastando 150, 180 reais. Isso, aí quando for avançando nos estudos, aí já compro um arco do Pau Brasil, né? Porque o Pau Brasil, o arco também tem som, né? Então, esses arcos mesmo que tem uma crina boa, mas não soam igual a um arco do Pau Brasil. Então, a gente vê várias coisas. Eu vendi um arco para o Antônio Menezes, por exemplo, assim, meia hora antes do concerto. Uma coisa inédita. Falei com o empresário dele, falou, não, pode ir, pode entrar. E ele tocou com um arco meu, assim, custou demais. E a gente vê e ouve, né? Entendi. O som e o funcionamento do arco. Ele falou, nossa, esse arco é muito bom, tá? E aí já vou tocar com ele agora no concerto. Fui tocar, sexta, sábado, domingo, um concerto dedicado a ele e ao Zesp. Não lembro, não lembro o compositor. Ele já pegou o arco assim e foi tocar, coisas, né? Pegou e já tocou no dia, assim, né? E o Menezes tem arcos excelentes. Nesse dia ele estava com o Sartori. Então ele deixou o Sartori dele e foi tocar com o meu, o concerto. É muito legal isso, né? Depois recomendou arcos para alunos dele, né? Que legal. E ele mora lá, né? Ele mora na Suíça, né? Mora na Suíça, em Basel. Então você também tem arco por lá. Tem arco por lá, me indicou. Me ligou de lá uma vez. Olha, você tem arco, cópia daquele turte, né? Eu fiz uma cópia de um turte que ele tinha. Legal, você faz, então existe isso também? Fazer a cópia do marco? Fazer a cópia, é. Aquele estilo de ponta, de curvatura, né? Entendi. Muda um pouquinho, né? O turte, o pecat tem menos curva ali na região da ponta. Ah. O Sartori, o Rizou, o Cesar, que tem mais curva na região da ponta. Ah, entendi. Tem algumas coisas de... Então tem uns detalhezinhos que diferenciam. Curvatura e modelo de pontas, assim, né? Então, assim, que nem o violino, tem a voluta, né? Que o Luthier deixa a marca dele ali. É, a Guarneri, a Estrada é diferente, né? E o arco, aonde que é? Que pode mudar aqui, dá uma... Geralmente, onde pode se mudar é a ponta. A cabeça do arco. A ponta, você fala, é essa... A ponta, isso aqui é ponta mesmo. Isso aqui é ponteiro, isso aqui é ponta, cabeça, né? Não essa parte aqui da ponta. Não, na região da ponta. A ponta é isso aqui. A ponta mesmo. Ponta do arco. Então, essa curvinha, curvinha da pontinha. É, o ângulo, né? Curvatura aqui, tudo, né? E usar a prata e o plástico na ponta aí, tem alguma diferença no resultado de tocar? É, você tem que trabalhar... A prata é um pouquinho mais pesada, então... Mas tem essa questão de, se você bater aqui, não quebra essa pontinha, né? É mais resistente. Geralmente, qualquer batidinha, se quebra essa pontinha, né? Quando não quebra a ponta do arco, geralmente quebra a ponteira. Então, é uma questão de estética. Quem usou muito, assim, ponteira de prata foi... No caso da Rio, tem muitos arcos, assim, ponteiras de prata, né? Às vezes eu faço a pedido do cliente, né? Entendi. Quando ele vai... Se o cara aperta muito, né? Ele vai esticando e ele pode perder a... E o ideal é que a gente solte o arco, né? É. Sempre. Porque... Temos que tocar, soltar... E nunca soltar tudo, né? Tem pessoas que soltam tudo, a crina, né? Fica tudo mole, né? Esse aqui nem tá. Tá vendo que ela foi... Não tá. Tá bem... Modéstia à parte foi bem inclinada. Sim, exatamente. Você vê que não tem nenhum fio pendurado aqui, né? Isso, é. Mas você nunca deve deixar assim. Solta ela fica assim, eu já vi. Sempre pode deixar assim. Você sempre pode deixar um pouquinho de tensão que não prejudica também a vareta. Sim. E você mantém toda a tensão igual de todas as crinas, né? E tem uma coisa que eu já percebi, Francisco, quando eu fico, por exemplo, aqui. Às vezes eu pego pra estudar aqui no escritório e eu deixo o ar-condicionado ligar. Ele seca. Ele seca. E ele estica, né? O arco estica sozinho. Estica sozinho, não estica? Com o ar seco... Eu falo pros alunos, falam assim, ó, cuidado que o ar-condicionado estica o arco. É, a gente deixa os arcos no painel lá no ateliê. Daqui a pouco você vai ver se o clima tá muito seco, a umidade do ar. Eles estão esticados. Daqui a pouco estão todos esticados, você tem que ir lá soltar, né? Agora, quando tá mais úmido o clima, quando chove... É, ela solta também sozinha, aí você tem que apertar um pouquinho. É, legal. Tá de olho, né? E os talões, né? O talão com desenho, aquelas coisas, tudo... Tem gente que gosta, né, gente? Eu adoro, eu amo esse daqui, ó. O tradicional, né? Esse. Tradicional, com o olho Paris. Esse é o tradicional? Esse é o tradicional. Esse é o olho Paris? Esse é o clássico, né, mesmo. Esse é o olho Paris? É o olho Paris, é. Ah, é? É. Não, esse aqui eu acho que tinha que ser sempre assim, né? É. Eu não gosto, cara. Mas eu fiz um, eu fiz um, quem quiser ver, pode olhar no meu Instagram, vai ter, tem fotos lá, com azul, aqui tudo azul, um azul assim, parece umas estrelinhas, né? Usei uma resina sintética, a pedido do cliente também, um talão de marfim, né? Com montado em ouro, bonito. Pro Lavart também eu fiz de mamute, o talão do arco dele. É branco, né? É, e com azul, o mamute é mais amarelão assim. Ah, mais amarelão. É. Muito bonito. E eu não gosto desses aí. É. É assim os outros materiais, né? Casco tartaruga, mas são tudo material proibido, né? Ah, entendi. Às vezes a gente usa material de reciclagem, né? De material antigo que a gente compra e... E tem daí também uns desenhos aqui, né? Da madrepela aqui. É, tem uns que faz aquele... Faz um olho grande, um oval, né? Tem uns que faz... Uma arpa, assim, parece uma arpa. Faz uma lira, né? Uma lira, isso. Uma lira, falei errado. Outros colocam a flor de lis também. Tem o rio. Isso, flor de lis. O rio também usa, eu já fiz também. Tem uma marca que chama, né? Flor de lis? Não tem uma marca que chama flor de lis de arco de fibra de carbono? Eu não lembro. Se eu não me engano, eu acho que eu já vi. Aí sempre no talão é uma flor de lis. É. Tem várias pessoas que põem várias coisas, né? Outros põem a clave de fá pra contrabaixo. Mas é só estética? É só estética, não muda nada. Vai mudar alguma coisa no peso ou não? Não. Não muda? Muda nada. É irrelevante. O mais importante no arco é a vareta mesmo, ela ser boa, né? Entendi. O resto é... São acessórios e estética mesmo, só. E o arco de fibra de carbono, Francisco? E que você conhece? Você já mexeu? Você já... Já vi vários tipos, né? Já tive um arco muito bom, feito pelo Benoit Roland. Arco caro, arco de mil dólares, né? Tem arcos mais caros que isso. A Anis Ofimuta usava muito uns arcos assim... De fibra? Fibra de carbono. Tem uns arcos híbridos, né? Acho que com o pau-brasil no meio, revestido com fibra de carbono. Tem várias invenções, né? O pessoal vem inventando. E o arco de fibra tem uns bem baratinhos, chineses mesmo, né? Que funcionam, né? Funcionam, né? Pro dia a dia funciona. E diz que tem uns muito bons, né? De mil, dois mil dólares, né? Tem, tem uns arcos muito bons. Entendi. E como que é essa construção? É só com máquina mesmo? É com máquinas, é com máquinas. Tem várias técnicas. Aqui no Brasil tem produção de arco de fibra de carbono ou não? Não, eu desconheço. Não sei. Eu não conheço. Entendi. Já teve também de... Tem arcos de plástico. Tem uns arcos de plástico. De plástico, já. Já vi. Já vi arco de alumínio, né? De alumínio. Jean-Baptiste Vilhão mesmo foi um dos... Começou isso lá em 1800 e poucos. Um arco de alumínio, né? E chega no peso, tudo certinho e... Chega, é bem fininho, né? É? E funciona, muito legal. E como que funciona, por exemplo? Porque a fibra de carbono, né? Eu não sei se é o mesmo material no fundo, no final das contas, né? Mas, por exemplo, a bicicleta de fibra de carbono. Ela, o pessoal fala, se a bicicleta cair, é perigoso do jeito que ela bate, aonde ela bate, ela despedaça. Falou que a fibra de carbono, ela tem uma... Ela é muito mais forte, muito mais resistente, num sentido, mas dependendo do lugar que pegar... É, tem umas fibras que são entrelaçadas também, você já viu, tem uns arcos, você vê que... Ah, já vi. Além da fibra de carbono junto, eles põem algum tecido também ali, eu acho. Sabe? Então, ele não... Tem essa vantagem de se cair, dificilmente quebra um arco desse. E eles conseguem fazer bem baratinho, né? Esses arcos, né? Conseguem, bem barato. Então, eu acho que é uma boa saída. Eu tenho indicado isso para os alunos que têm os violinos mais de entrada. Em vez de comprar esse chinês... Isso, às vezes está muito ruim a crina, o arco já está muito detonado, quando o cara pega o violino. Eu falo, cara, compra esse de fibra de carbono, que é R$180, R$150, e é um custo-benefício bom, né? Isso, é. Eu acho melhor do que esses arcos de madeira chineses... É, que não são tão bem feitos. Que vem grosso, que vem com aquela crina toda destruída ali, que você falou, toda solta. É difícil, né? Esses estão saindo bem, esses arcos aí. Vale a pena, né? Vale a pena. E o arco barroco, Francisco, você faz? Faz, sim. Quais são as diferenças? Fiz, ultimamente. Ele é mais curto, né? É. Ele é 3 centímetros mais curto. Tem algumas bobinhas, né? A curvatura é diferente. A curvatura é diferente. Tem algumas curvaturas, né? É. Dependendo da... Dependendo do modelo. Do modelo, né? Como que é? Esse barroco, ele já... Ele é quase reto. Tem pouquinho a cor de braço para baixo, né? E quando você estica ele, ele fica... Para cima. É. Para pegar mais cordas, 3 cordas de uma vez, né? Entendi. Só que ele pesa quanto? 48, 45 gramas. E é uma diferença muito grande, né? É. E o tamanho da crina? O tanto da crina? Quase a metade da... Bem menos também. De um moderno, né? Legal. E você faz também para vender? Faço. Tem procura de vez em quando. Aqui no Brasil não tem muito, assim, né? E o talão é diferente também? O talão também é diferente. São coisas bem simples, né? Não tem madripela, não tem nada. A crina fica aparente. O talão é de madeira? De madeira. Você pode fazer de ébolo. Ah, pode ébolo. Pode fazer também de osso, né? Tem várias. Entendi. Não tem... E custa quanto um arco de... Um arco barroco? É mais simples, né? De se fazer em média 1.500, 2.000 reais. Tem pessoas que cobram mais. Depende, mas é... Entendi. É para o pessoal que vai tocar a música antiga mesmo, né? Música antiga. É com corda de tripa, né? Um violino. Afinação mais baixa. É. A técnica é outra, né? O som é diferente, né? Até... E você tem feito bastante ou não? Não tanto, não. Não? De vez em quando. De vez em quando tem alguma... Quantas horas que você demora para fazer um arco, Francisco? Daquele top mesmo que você faz o talão, você faz o botão. Você falou que você faz o botão também. Faço o botão, faço tudo, né? Quantas horas? Como que é esse processo aí de fazer um arco? Você, por exemplo, cheguei lá, Francisco, encomendar um arco seu aí, top de linha. Quanto tempo que você vai me entregar? Como que é? Funciona? Esse prazo de entrega é uma coisa, né? O tempo de construção é outro, porque a gente tem um tempo que eu faço em média um arco por semana. Você faz? É, faço. Um arco por semana? Até rápido. Tem gente que faz menos, né? Bom. Mas eu faço em média um arco por semana, quatro por mês, né? E... Mas como eu tenho algumas encomendas, às vezes, não é sempre que eu tenho um arco pronto lá, se você tem que comer um arco, eu te entrego daqui a 30 dias. Entendi. Mais ou menos, assim. Entendi. Mas você faz... Você pegar um arco pra fazer, só aquele arco. Quantas horas de serviço, mais ou menos, é um arco pra você fazer? Um arco top aí. Você vai fazer todo o trabalho. Você pega madeira bruta e em um dia... Madeira bruta. Em um dia de trabalho, uma baqueta, você pega... No final do dia, você deixa ela... Quase pronta. Já meia pronta, né? E depois... Esse é o básico, né? O mais rápido de se fazer. Aí depois vem todo o detalhe da ponta, que é bem minucioso, mais devagar, né? E aí depois que você monta o talão, aí você vai trabalhando a distribuição de peso pra ficar bem equilibrado. Você começa pela vareta. É. Começa pela vareta. Depois faz a ponta. A primeira coisa que a gente faz é a ponta, né? Então, e depois você coloca o talão, que você faz o talão, coloca. E aí você vai fazendo a distribuição. O talão se ajusta junto com a vareta, a selima, vai limpando, fazendo tudo pra ficar bem ajustadinho, né? E depois trabalha a distribuição de peso, deixando já espaço pra fachatura, né? Fachatura e... Pra dar o equilíbrio final, né? E então, sei lá, em 3, 4, 5 dias você consegue concluir um arco desse, se você estiver só fazendo isso. Se você estiver fazendo só isso, faço. Faz isso. 3, 4 dias faço um arco. Legal. E o arco é igual o violino, por exemplo, que tem o de oficina, tem o de luthier mesmo, de autor. Então, várias pessoas fazem, cada um faz uma coisa. Existe isso, o arco de oficina? Tem. Tem, tem. Eu não faço isso, mas tem... No Espírito Santo, por exemplo, tem várias pessoas que trabalham no ateliê, né? Na França mesmo, tem muita gente que trabalha no ateliê só. E cada um faz uma parte. Mas tem o cara que é responsável, que assina o arco, né? Tem. Às vezes tem duas, três pessoas que trabalham para ele, que fazem, até fazem. E ele dá o finalzinho e carimba, né? Entendi. Eu aqui não tenho, assim. Tudo eu que faço mesmo. Tem um rapaz que trabalha comigo, que faz algum desbaste, me ajuda também, algumas coisas, né? Mas é que isso daí o pessoal faz para ter um poder de produção maior, né? Sim. E é natural também, assim, na Europa, por exemplo, tem a Casa Rio, né? Parece que fechou. Então, teve mais de vinte e quatro, acho que, ou meio que eles trabalharam lá. James Tubbs, John Redford, Frank Napier, tem vários, assim, né? E cada um tem uma inscrição, que eles deixavam embaixo do talão e na madeira. Se você pegar um arco Rio, você vai ver que tem uma inscrição número um, alguma letra, que identifica quem fez o arco. É um arco da Casa Rio, né? Casa Rio era aonde? Em Londres. Em Londres. Uma das melhores. Só fazia arco ou fazia violino? Eu só conheço arcos, assim, né? Ah, tá. Mas acho que trabalhava também com violino, né? Mas então, assim, um ateliê tem vários, né? Ah, entendi. Então, um ateliê de arcos, daí cada um vai fazendo uma coisa e aumenta o poder de produção. Sim. E faz mais, né? É. Alguma história engraçada aí, Francisco, de arco? Algumas? Conta algumas histórias aí que já aconteceram, que o cara falou, fez. O que que já aconteceu aí? É mais fácil você vender um arco pra um músico profissional, que ele já sabe o que ele quer, mas tem muitas pessoas que não sabem, às vezes, o que quer e, às vezes, na simplicidade, pergunta, te pede várias coisas. Outros perguntam qual é o look da madeira, né? É o look test. Look test, porque look é o sobrenome do Giovanni Look. Eu conheci ele, é um italiano que fez vários aparelhos. É um... Você põe e prende nas duas extremidades da madeira e ele mede a densidade da madeira. Então, você já sabe, já escolhe antes a madeira. Se ela tiver mais de 5 mil vibrações por minuto, por segundo, né? Ela é boa, né? Até 6 mil. Mas eu não tenho esse aparelho. A gente usa o MUC, né? Que eu falo que eu uso o MUC. Você já sabe mais ou menos. Você faz o teste. Você faz só na vareta bruta, você está falando. Isso. Quando você pega a madeira também, ela tem uma vibração. Tem. Você bate aqui... Por aí você já sabe. E tem o tempo que ela reverbera, né? Se é mais ou se é menos. Quanto mais reverberar, você vai dar o resultado final tocando, né? Mas isso aí são coisas de quem está construindo que vai poder... Isso, né? A gente que está tocando aqui. Às vezes a música vai lá, eu posso escolher a minha madeira, mas o cara não vai saber. É melhor confiar na gente, né? Falar o jeito que ele quer o arco. Às vezes tem a combinação do arco com o violino. O violino que é mais brilhante, tem uns que não é tão brilhante. Então você precisa de um arco que seja mais um som brilhante, né? Para um violino que tem um som escuro, né? E tem um que já é brilhante demais, então você usa a madeira. Que tira um som mais aveludado, não precisa de tanta agressão assim, né? Agora, então, eu estou falando disso, desses músicos. Mais músicos que estão começando, às vezes, músicos da igreja em geral. Outro dia um pediu, criou um arco específico para espicato. Você encontrou ou não? Você encontrou bem de um pra mim, entendeu, Henrique? Eu não preciso estudar, daí. Eu falando isso para um músico, ele falou, eu quero um específico para afinação. Para não me tocar afinado. Então você pediu um arco específico para espicato? O arco tem que ser bom para todos os golpes de arco que tem, né? Você não falou para ele, você já experimentou estudar? Não fica mais barato. Assim, ele pode até ouvir depois desse vídeo. Fica bravo, né? Mas é, às vezes, na simplicidade. A pessoa não sabe o que exigir, né? É. Não, porque, às vezes, o que a pessoa está querendo? A gente está brincando, né? Da risada, assim. Que engraçado, mas não menosprezando. Mas é que, às vezes, o que acontece? Eu tenho alunos que já estão chegando num nível que a gente está precisando de um arquinho minimamente. Então, esses dias mesmo, eu falei para um aluno. Eu falei, olha, com esse arco aqui, você vai ter dificuldade de fazer o espicato nesse trecho aqui, principalmente aqui nessas cordas duplas, porque vai ficar complicado, né? Então, assim, vai dificultar, sim, né? Um arco bom para um arco chinesinho lá vai dificultar o seu espicato, né? Mas não vai fazer um milagre. O arco facilita muito a vida do músico, né? Facilita. Porque o violino tem que ter as medidas certas, o som legal, mas a maioria, tudo é a técnica de arco, né? E é incrível como é uma coisa pessoal, não é, Francisco? É, tem arco que vários músicos gostam e tem um não, ah, isso eu não gostei. O outro gosta, né? Isso, é, é. E você tem que fazer... Eu já tive uma situação uma vez que a gente estava num lugar que o... Eu não me lembro se a gente estava no Vlamir, eu não lembro onde que é que a gente estava e a pessoa estava pesando, pesou o arco, assim. E eram dois arcos, tinham o mesmo peso. Mesmo peso, era acho que do mesmo autor e, cara, você tocava e tinha diferença. Tem diferença. Era o mesmo peso. Ou de som, ou tocabilidade, distribuição do peso que deixou, né? Mas, ah, como eu estava te falando, é incrível. Você está aqui, a professora Renata Jaffé, amiga da gente de muitos anos. Ela jovem, estudava Cláudio Cruz e o pai dela, saudoso Alberto Jaffé, tinha arcos caríssimos. Ela até usou a expressão, meu pai tinha uns arcos ferrados, de bom, né? Mas o teu arco foi o que me deu o pontapé, assim, aquele estímulo, né? Para continuar. Ela fala isso, né? Falou isso para mim, fala para o pessoal, né? Então tem muita gente, assim, que fala, né? É legal isso, né? É muito pessoal, né? Você tem que experimentar e, às vezes, o que é bom para mim não é bom para o outro, né? Uma coisa é bom falar, que o instrumento antigo, violino, falando de violino, quanto mais antigo, melhor. Arco não, a melhor combinação que existe é arco novo com violino velho. Ah, é? É, porque o arco tem toda a vitalidade, assim, de um arco novo, né? Ele vai perdendo a densidade, a madeira vai... Um tempo, a madeira, ela perde um pouquinho, perde um pouco de curvatura. Se ele foi muito usado, ele perde. Às vezes é um arco antigo, mas não foi tão usado, ele ainda mantém aquela vitalidade, assim, né? Então a melhor combinação é um arco novo com um instrumento antigo. Entendi. Você pode ver que esses grandes músicos, eles... Sempre tem vários arcos bons desses antigos, mas sempre tem um arco moderno, assim, novo, né? O Pelma mesmo mostrou dois arcos deles modernos, assim, muito bons. E tem um antigo que ele usa muito, não lembro qual que é agora, mas um arco francês muito bom. Antônio Menezes tem um dos melhores arcos, né? Desses franceses aí, Turti, Peccati, mas tem um arco meu e tem um arco de outro, acho que eu cheguei lá da Itália, moderno. E às vezes vai muito do que você vai tocar, né? Eu tenho um arco de madeira e eu tenho um arco de fibra de carbono. Boa pergunta aí também. Bem simplesinho. Mas assim, quando eu vou tocar alguma coisa mais pesadona lá no orquestra, uma sinfonia de Beethoven, alguma coisa... Eu gosto mais do de fibra de carbono do que o de madeira que eu tenho. Agora, quando eu vou tocar um concerto de Mozart, uma sonata, eu gosto mais do arco... Tem gente que usa essa expressão, um arco mozartiano. Mozartiano, né? É, um arco mais leve, né? Um arco pesado. Isso, ele é um pouquinho... É, eu não sei se tem diferença no peso muito grande, mas... A música é diferente, né? Ele me dá essa impressão de que é mais pesado, de que é mais... Então, eu sempre falo que um bom músico, um desses grandes músicos, ele tem que ter pelo menos, no mínimo, dois arcos. Mas é dois ou três arcos, né? Pra cada repertório. Música de câmera, você toca de um jeito, uma coisa. Você sempre... Você vai tocar um concerto de Beethoven, de Brahms, você precisa daquele arco, né? Forte, que aguenta mesmo. Você não precisa pegar um arco levinho pra tocar um concerto pesado, forte, né? Então, tem essa combinação, né? O músico tem que ter essas opções, né? São as ferramentas de trabalho dele, né? Sim, é. Bom, a gente falou só de arco de violino sempre aqui. E eu tenho certeza que alguém vai vir embaixo aqui nos comentários e vai falar assim... Pô, não falou de arco de violoncelo e eu queria saber, né? Quais são as diferenças entre os arcos de violino, viola, violoncelo, contrabaixo... Isso. Entre peso, tamanho, tudo que dá pra falar aí sobre essas diferenças. É, faltou a gente falar sobre isso mesmo. O arco de violino e de viola é o mesmo tamanho. Mesmo tamanho. O tamanho da vareta sem o botão, sem o parafuso, 73 centímetros. Não existe nenhuma variação entre violino e viola? Não. Porque eu já peguei arco de viola que é menor. É, de viola um pouquinho mais curto, um centímetro mais curto, né? Isso, isso, bem pouquinho. É, mesmo de violino, às vezes você encontra um pouquinho meio centímetro menor. Entendi. Tem alguma variaçãozinha às vezes, né? Então, de violoncelo, aí que é o menor de todos, porém é mais pesado, né? É menor que o de contrabaixo? Mesmo tamanho. Ah, mesmo tamanho. De contrabaixo é igual. É, 70 centímetros. É, só que de violino 59 a 63, o de viola de 69 a 73 e o de violoncelo de 79 a 83. É o peso. Peso final. E de contrabaixo tem de 70 centímetros, tem de 73, o frete, né? Fez alguns artes mais compridos também, né? Contrabaixo 4 quartos, sei lá. Depende do tamanho do músculo também, né? Usa mais. E aqui, nessa posição aqui, se usa menos, não é igual ao violino, né? Então, um pouco menos. Mas aí, a variação de peso também, de contrabaixo, de 120 a 140. Aí tem o estilo francês, tem o alemão, né? O francês pega, o a gente pega, né? O alemão é o dragonete, né? Entendi. E a quantidade de crina, você mede tudo igual? Violino, viola, violoncelo? Cada um a medida, né? Cada um é um? Cada um peso, né? Violino é 11. De viola vai mais? 5 milímetros, peso 5,5, de viola é 6,5 gramas, 12. Cello, naquele gabarito, naquele medida, naquela galga, a gente mede, vai para 15 milímetros e contrabaixo, 20 milímetros, que dá 10, 12 gramas em média, assim. Entendi. Mas a crina é a mesma? A crina de contrabaixo, geralmente, é mais grossa, um fio mais grosso. Tem até, você vê alguns vídeos, às vezes, do pessoal separando os fios, né? É uma penitência aquilo, né, o pessoal tirando só os fios grossos para fazer o contrabaixo. E, falando em contrabaixo, geralmente se usa mais crina preta. E escura. Que ela é mais grossa e mais forte. Para a orquestra, é a melhor que tem. E, geralmente, branca usa para se fazer solo, né? Às vezes, tem alguns músicos, principalmente da igreja, que querem usar crina preta no arco de violino, ou usam, né? Mas acaba, fica um pouco agressivo. E quer tirar mais som, né? E acaba, fica muito agressivo, né? Para a violina. Não aconselho. É, coisas que a gente só vê na igreja, né? É. Você não vê o cara fazendo isso na orquestra, né? É. Na orquestra sinfônica aí, por aí. É verdade. O valor é o mesmo que você cobra? Para inclinar um arco de cello, de... Não, cada um de cello aumenta um pouquinho mais. Porque vai mais crina. Vai mais crina. O trabalho seria o mesmo ou não? O que dá mais trabalho, assim, pelo tamanho, é o arco de contrabaixo para inclinar. Esse é o mais caro que a gente cobra. E a crina preta é mais barata que a crina branca. Então, a preta, ela vai durar mais ou não? Dura mais. Ah, dura mais. Aguenta mais. Não quebra. É difícil quebrar um fio. Você estica bem forte a crina. Entendi. E o processo de inclinar o arco... É inclinar que fala mesmo? É. O processo de inclinar seria você separar os fios do seu tufo grande lá ou ele já vem separado? Às vezes a gente compra separado já. Já vem. Para violino. Para contrabaixo. Para violino. Para violino, violino e violoncelo, usa a mesma. Tá. Aí você separa pelo tamanho lá, pelo seu medidor. É. Para contrabaixo, aí usa essa crina mais grossa. Aí você... Ela vem amarrada na ponta? Ela vem amarrada, toda amarrada. A gente desamarra e separa os fechinhos, né? Os massinhos para cada arco, né? Isso. E aí, aqui você tem que fazer uma madeirinha que você põe aqui... Isso. Você incrina... Como que é? Eu começo inclinando pelo talão, né? Você começa pelo talão? É. Depois você prende lá e... Então ela está amarradinha no talão? Já está presa lá e você penteia ela e tem... Aí você passa ela por dentro desse anel aí. É isso, né? Isso. Coloca ela e o anel vem depois, né? Você tira... A madripérola está fora lá. Está fora. Você tira tudo, né? Coloca a primeira crina, depois coloca a madripérola, depois vem com o anel e depois com essa cunha, né? Que espalha a crina e mantém ela assim, né? Então isso que eu ia falar. Essa cunha... Tem uma cunha de madeira, eu uso o átilo. Você faz ela. A gente faz ela. Cada arco tem o seu. Em média, os padrões são parecidos as medidas, né? E na hora que você vai pôr isso daí aí, que é o maior trabalho? De ficar bem espalhadinho, certinho. É, você tem que colocar, espalhar bem e colocar ela bem espalhada. E às vezes pode ser que você põe e ela fica mais de um lado, menos do outro. É aí que tem que ter o cuidado pra ficar igualzinha a tensão dos dois lados, né? Tem paciência. Depois penteia ela bem. Aí você penteia. Se tiver algum fio trançado também, vai tensinar um arco diferente. Aí você amarra ela na ponta. Amarra na ponta e encaixa e coloca uma cunha. Aqui tem uma cunha também no sentido contrário. Que você tem que fazer também pra cada arco. Pra cada arco, é. Você faz uma cunhazinha de madeira. Isso, deixando o encaixe perfeito. Só a folga da crina encaixar mesmo. E você cola ela aqui ou lá. Não, geralmente é só encaixada mesmo. Usa alguma coisa pra grudar. Só encaixada. Até a gente usa um pouquinho de breu. Só pra dar uma pegadinha. É. Entendendo. Por exemplo, tá preso lá. Ah, que aí você deixou solto o talão inteiro. Por isso que você tem uma folga aqui ainda pra trabalhar. Sim. Você começou por lá. É. Ali tá pronto. Tá pronto. Aí você vem e mede aqui e coloca, né? Tem vários jeitos. A gente molha a crina. Eu molho quando vai enclinar. Ah. E você estica ela. Depois quando você solta, ela fica toda uniforme, né? Tudo igual. E pra trocar uma crina de um arco de violino, viola ou violoncelo, quanto tempo mais ou menos? Eu sempre falo, pessoal, uma hora mais assim, mas eu uso meio, 40 minutos eu faço. E o que pode dar de problema aí quando você vai trocar a crina do pessoal? Depende de quem enclinou antes. Às vezes uns usa Superbonder. Dá o maior trabalho pra você tirar isso aqui. Pra enclinar o arco... Superbonder? É. Mas pra que ele põe Superbonder? Pra não soltar a crina, né? Pra não escapar. Mas é certo isso? Não é certo. Porque é mais fácil, né? Não precisa fazer a cunha bem certinha. É, você põe lá e fica, né? Além de inclinar, o importante também é desinclinar. Tem gente que só corta com a tesoura. É bem prático, né? Você pegar a tesoura aqui, cortar, tirar. Mas não, aqui tem o talão. E tem um pedacinho de ébano do talão que vem até aqui também ainda, né? Então se você... Tirar o anel aí. Se você cortar aqui e for puxar o anel aqui, às vezes já aconteceu comigo de sair o ébano junto. Ah. Porque tá sensível. Então, quando você tira... Aí eu tiro todas as crinas, arranco... Aí quando você tira, fica folgado aqui. Aí você tira a cunha, o anel sai com a maior facilidade. Porque se você não souber desinclinar o arco também, você pode quebrar um talão. Se você quebrar um arco no sarturíde, algum arco assim, é a metade do valor do arco, né? Então é muita responsabilidade. Não é tão fácil como parece, né? Às vezes, né? E como que você sabe se... Você pega esses arcos famosos? Como que você consegue saber se trocaram o talão dele, se não trocaram, se é original mesmo? Geralmente tem... Tem uma marcação, alguma coisa? Tem alguns que tem marcação, como eu te falei, do rio. Ele tem carimbo no talão, na prata do talão é marcado e é marcado na madeira. E também tem um padrão, né? Esse pessoal tem... É tudo catalogado. Então você olha o tamanho do olho Paris, se é mais fino, se é mais grosso. Tem o pino. Estão catalogados as medidas. É. O pino. Aqui tem uns que vai dois pinos. Tem um que vai um pino só. Tem um que põe um pino mais embaixo, outro que põe um pino aqui no meio. Então tem várias coisas que você vai somando para dizer se esse arco é autêntico ou não. Além do estilo, né? Você pega um arco, você olha assim e você fala, esse aqui é um sarturí. Você pega um, você vê a ponta. Ah, é um peccate. O formato do talão. O formato desse corte aqui atrás, né? Esse aqui é um formato peccate, tá vendo? Esse corte de talão, assim. Entendi. O sarturí já vem até o final. Ele não é mais para trás. É igualzinho aqui, mas arredondadinho. O tipo de botão, até o jeito que se faz esse canal aqui no botão. E esse preto o que é que você põe no botão? Ébano também. Ah, ébano também. Eu pego um bloquinho de ébano, torneio ele, coloco o pino primeiro dentro, né? O parafuso, que a gente chama, né? Coloca esse parafuso. E aí depois você torneia, aí você vem com os dois anéis de prata e encaixa aqui. Cai um pininho em cada lado para segurar também. Por isso que é bem... Por isso que encarece, né? Às vezes você pegar um talão pronto e colocar é uma coisa, né? Sim, claro. Você fazer tudo é... Você só é um achetier mesmo, você faz o arco completo. Você não faz, você não é achetier completo. Não faz a vareta, não... Não pode se considerar um achetier. Mais ou menos, é meto só meto só. Me diz uma coisa, você dá algum curso de achetier? Me procuram muito. Me procuram muito para isso, mas eu não dou. Não. Por enquanto não dou. Nem ensina. Não tenho tempo, porque já tem um rapaz que trabalha comigo. Você já tem muito serviço lá e não... Ainda não abrisse essa porta para cursos ainda. Futuramente, quem sabe, mas por enquanto não. Quem quer inclinar um arco com você e quem é de fora, por exemplo, que nem eu aqui. Se eu vou lá, eu consigo marcar com você. Ó, Francisco, vou hoje aí. Aí você consegue fazer para mim e eu fico esperando lá ou tenho que deixar? Nesses casos, em geral, eu faço na hora para a pessoa assim, né? Que vem assim. Quem é de São Paulo, você fala, ó, deixa aqui e pega amanhã. Pega no outro dia, né? Geralmente assim, né? Entendi. E quanto que custa mais ou menos, assim, vai variar de tanto a tanto para inclinar um arco, para trocar a crina? Dessa crina top, pode ser para qualquer arco que a pessoa queira colocar, eu cobro 250, né? 250. E você tem também uma crininha mais simples? Eu uso a crina chinesa, às vezes, para alguns casos também, mas não aquela tão ruim assim, né? Tem uma mediana, né? Cobra 180, né? 180. É que só a mão de obra, se a pessoa levar uma crina para mim trocar, eu cobro 150. Ah, só a mão de obra. Mão de obra, então... E que dica que você dá para o pessoal aí? Eu acho que seria legal se alguém está interessado em aprender mais sobre fazer arcos, né? Qual que é o caminho aí? Não aprenda. A concorrência, né? É. A concorrência. Eu acho que, eu falo para o pessoal assim, se você trabalha bem, não tem concorrência. Não, então é... Se você tem o seu trabalho, essas coisas, né? Você faz do seu jeito, você tem, né? Aqui no Brasil, a gente precisava ser mais unido nisso, sobre isso, né? Você vai lá na Itália, na França, na Rua de Rôme, tem tantos ateliês, né? Chetiers ali, trabalhando ali próximo. Todo mundo. Todo mundo tem o seu espaço, né? Cada um tem o seu tipo de trabalho, né? A sua qualidade. O Brasil é meio diferente, né? É, aqui o pessoal fica meio... Fica andando com os músicos também. Concorrência, né? Meio complicado, né? Mas graças a Deus eu me dou bem com todo mundo, não tem nenhum problema. Mas se o cara quer aprender hoje, ele tem que procurar alguém que dá algum curso? Porque não tem algum curso formal, assim, em alguma escola? Em Tatuí tem, tem um curso de loteria em Tatuí. De loteria, mas específico de arco ou não? De arco lá, não lembro. Entendi. Tem um pessoal, tem alguns que dão algum curso. O Ivan Labusseri tem noções, assim, também, já fez alguma coisa. Ele tá dando cursos de loteria. E de arco também, acho que ele já deu pra alguns. Me convidou até pra fazer esses cursos pela internet, assim. Mas eu não tenho tempo, né? Assim, graças a Deus eu trabalho bastante e tenho encomendo sempre. Graças a Deus, os arcos que eu faço sempre vendo, né? Entendi. E sempre tem essas indicações, né? Dos professores, violinistas, pessoal de fora que sempre indicam, né? Bacana. E a sua dica aí, pessoal? Qual que é? Que dica que você deixa aí? Ah, consulte sempre um achete. Vou levar o seu arco, leve pra alguém. E não um picarete. É, cuidado onde você leva o seu arco, né? Tem que ter muito cuidado, porque você pode... O barato sai caro, como diz, né? Tem gente começando aí, já fazendo, já cobrando, às vezes, um preço também, assim. Então, se não levar pra mim, leva pra um outro desses que já estão há muito tempo no mercado, né? É. Porque você compromete o seu arco, né? O seu instrumento. Porque, às vezes... Aí que tá um ponto, né, Francisco? O pessoal, às vezes, fica imaginando... Ah, não, é caro, é não sei o quê. Mas, por exemplo, se o cara leva o arco lá pra você, pra fazer uma manutençãozinha, só pra ver se tá tudo em ordem, pra trocar uma crina ali, vai gastar 150, 200 reais. Se ele só toca na igreja, se ele só toca ali em casa, estuda, né, de maneira bem tranquila, ele vai demorar pra gastar 200 de novo daqui 2, 2 anos e meio, talvez. É ou não é? Seria o ideal se o pessoal da igreja sempre trocasse a crina, assim, pelo menos cada 2 anos, 2, 3 anos, né? Cada 2, 3 anos. Mas, não, é difícil. Então, você imagina, se você guardar 10, 15 reais, 20 reais, 10, 15 reais por mês, você já vai conseguir levar o seu arco a cada 2, 3 anos pra trocar a crina, pra dar uma limpadinha, que é outra coisa, né? O cara não limpa o arco, vai ficando aquela sujeira, aquela coisa feia, né? Sempre que terminar de tocar, passar uma flanelinha aqui por dentro, né? Passar uma flanelinha. Passar uma flanelinha nos metais, né? Tem gente que tem um ácido úrico muito forte e pode limpar aqui dentro, né? Vou até mostrar como se fazer. Ah, é? Vai pra dentro? Aqui fica tudo verde, né? Sério? Fica molhado aqui dentro, o arco trava, às vezes, o arco trava, né? Então, segura aqui o talão pra não... Dá uma limpadinha aqui, né? Limpa um pouquinho aqui. Só uma vez por semana? Passa um grafite? Não, por semana não, mas pelo menos uma vez por mês devia fazer isso, né? Fazer uma manutençãozinha assim, né? E o ideal é... Periodicamente trocar a crina, que aí a gente faz toda a limpeza, mesmo, e polimento das peças, né? Sim. Às vezes o pessoal acha caro. Uma vez um... Um rapaz falou que eu tava roubando, né? Como vende... Na época eu vendia o arco a 350 reais. Você vendeu? Há muitos anos atrás, né? E aí um violino, quando começou a entrar os violinos chineses, falou, eu compro um violino completo por 200 reais, com arco, estoujo e tudo, e o irmão vendia um arco por 300. São essas coisas, às vezes, que acontecem. Mas geralmente é o cara da igreja, né? É, geralmente. Que tá causando alguma coisa assim. Então não é caro, né? Você fazer uma manutenção a cada 2, 3 anos, né? Um músico profissional troca a cada 6 meses, a cada 1 ano, né? Assim como você troca as cordas do violino. Você não trocar, começa a soltar, a desfiar. E um cuidado que o pessoal tem que tomar é que, às vezes, a crina, ela não estraga do dia pra noite. É. Ela não estraga dessa semana. É uma coisa tão gradativa que você não percebe e você vai se acostumando. Quem é profissional, a gente tá tocando todos os dias, então fica mais nítido. É. Agora, aquele cara que ele toca 2, 3 vezes por semana, só na igreja, que ele pega ali de forma mais amadora no violino em casa, só pra estudar, isso vai... A crina vai ficando ruim, a corda vai ficando ruim, de uma forma tão gradativa que o aluno não percebe. É. Verdade. É ou não é? Verdade. Então, assim, não fica você esperando achar que tá ruim. Se passou 2 anos, já leva lá. E, às vezes, já é visível mesmo, porque aqui, onde a gente pega, tem um suor. Isso. Aqui, geralmente, fica preto. Pessoal, como que limpa isso aqui? Cara, troca. Tem que trocar. Dependendo do tempo, se tu usou ou não usou tanto, a gente pode até limpar. O breu é solúvel em álcool, então eu uso álcool com paninho. Geralmente, eu lavo, né? Quando a pessoa pede, mas você tirar aquilo ali. Mas quando você vê tudo isso aqui já preto, escuro, é que já tá na hora de trocar aqui ainda mesmo, né? Eu fazia isso com álcool na época que eu usava, muitos, muitos anos atrás, eu usava aquele breu pirácido. Pirácido, aquele preto, Schwartz, né? Schwartz, é. Schwartz. É areioso. Putz, meu Deus do céu. Não tinha... Eu tinha que... Hoje, ó, nunca mais eu fiz isso. Eu uso o Bernardel agora. É, muito bom. E eu não tinha que fazer. Mas naquela época... E eu não passava, nunca fui de passar muito breu. Mas aquele Schwartz, ele era um breu... O Olive também. É. Um pouquinho melhor. Pirastro. Eles eram breus, assim, de ficar acumulando, né? Ele vai ficando muito grudento, né? Dessa época aí, um dos melhores breus era o Rio. Rio, eu lembro já. Da Casa Rio, capinha verdinha. Agora já temos breus excelentes aí, né? O André. Qual que é o melhor breu hoje? Esse André. André? Esse André é o que mudou de nome? Titília, é. Ele mudou para o nome Titília? Isso. Excelente breu esse aí. Custa quanto um breu desse? Tem o Milan, tem... Milos, né? Quer dizer... Um breu desse custa, em média, 250, 260 reais. 260? Até mais, depende. Mas... Tem validade o breu? Tem. Tem? Tem. O Alner, ele é... Eles são patrocinados com cordas e breu, assim, pela Tomastique, né? Tem vários músicos. O Baldini, acho que é um também que é patrocinado, assim, né? Então, o breu, é um ano, dois anos, o máximo. Tem gente que fica aí cinco, um ano ou mais, também. Assim como a crina, o breu também, ele perde, né? É um produto orgânico, né? Natural, resina, pinheiro, de outras madeiras que eles usam. Mas quem vende não fala isso, né? Eles deveriam orientar, né? Tem um... Ó, a validade desse breu... O Alessandro também, estava falando, ele teve estudinho lá também, o pessoal falando sobre isso, sobre o breu, né? O tempo, né? Ele perde também. As suas propriedades. E diz que toda... Isso eu ouvi algumas pessoas falando agora. Que toda vez que você for usar o breu, você tem que dar uma lixadinha antes? Não, isso só a primeira vez, assim, uma lixa bem fininha pra... Só pra ele quebrar aquela... Liso, né? Eu, geralmente, uso um breu, um arco com breu já pra fazer... Pra fazer esse processo. Já pega na hora. Aí depois você vem com um arco. Só pra arriscar ele, né? É. Mas não tem que dar uma lixadinha antes? Não. Diz que aquele breu que fica, ele fica meio velho, que não sei o que... Se você tirar aquela camada ali pra usar o... Mas em duas, três vezes que você passou, já saiu aquilo, já começou o novo? Já, é. É ou não é? Não funciona. E os mitos, pra gente acabar? Tem alguns mitos que o pessoal vai inventando? Que nem aquele do breu no violino. Deixa o breu no violino que vai ficar melhor. Ah, é que dá mais som, né? É isso. O mito seria talão, né? Ah, o talão faz diferença no som do arco? Tem uns que acham que sim. Um talão de marfim ou o outro dá mais som. Não, o som tá no arco. Ah lá. O talão aqui é um acessório, né? Assim como um bom arco. Com uma crina boa vai funcionar bem. Agora o talão é mais estética. Isso é mito. O talão ajuda no som do arco. Alguma coisa aumenta ou diminui. Isso é mito. Dá pra desentortar um arco? Dá. Uma vez eu bati o arco sem querer assim. Eu bati na parede. Foi muito. Mas eu tava começando a estudar. Um arquinho bem sem vergonha. Eu bati na parede assim, Francisco. E eu sem querer assim. Eu fui virar e pegou na parede. E eu vi ele fazendo assim, ó. Dobrou. Ainda bem que não quebrou, né? Mas... Eu não sei como, cara. Porque eu vi ele dobrando assim. Ele dobrou e voltou, só que ele ficou assim. A gente vê no início, toca um pouco inclinado aqui na saída, né? Então, geral, quebra mais arco, crina desse lado, né? Então, quebrando a crina desse lado, ele fica com mais força aqui. Então, quando ele puxa ali, o arco vai esticar, vai entortar pro lado ruim que a gente fala. E ele pode entortar lá na frente. Entorta, é. Aí tem dois jeitos. Desentortar. Você colocar uma outra crina depois com mais tensão desse lado pra voltar naturalmente. Ou você aquecer ele e desentortar. Mas não façam em casa. É. Se tiver problema de veias, cortada errada, alguma coisa, você vai... Vai estragar. Você vai entortar. Desentortar, acaba quebrando, né? Teve um pessoal da França outro dia lá no ateliê. É. Um luthier, ele contando histórias de ateliê assim, né? O cara mexendo no arco, não sei se era um turte. O cara com maior cuidado, corrigindo a curva do arco assim, o cara veio por trás com um pedaço pra o Brasil e fez assim... O cara gelou, soltou o arco assim, imagina você quebrar um arco aí de 200 mil euros, hein? O cara tava corrigindo a curva do arco com o maior cuidado, fizeram isso com ele. Coitado, quase morre. Que desespero, hein? Você já quebrou o arco, Francisco? Fazendo, arrumando? Já, já quebrou. Já quebrou. Às vezes tem arco que ele tem algumas falhas no meio que você não percebe, né? Não percebe e depois... Quando a gente vai fazer o arco, a gente já força pra vários lados. Pra ver. Ver se o arco não quebra antes, porque você não vai perder trabalho fazendo. Você já quebra ele antes, vai quebrar, já vai quebrar ali, né? Mas você faz força, ele não quebrou, então... Além da gente olhar, limpar toda a madeira, as quatro faces dela, né? Pra ver se não tem nenhuma falha, nenhum nó, né? Geralmente onde tem nó quebra, né? Se você forçar ali. Mas já aconteceu de tá fazendo assim quebrar. Então nós vamos deixar aqui na descrição, depois você vai me passar, vou colocar embaixo aqui, o Instagram, o seu site, né? Que tem lá a história, tem o contato também com o pessoal que quiser encomendar algum arco, fazer algum serviço aí. Você tá lá em São Paulo, no endereço... Rua Marconi, 87. Rua Marconi, 87. Cestandar. Só entrar em contato, marcar uma hora. Isso. E ir lá fazer o serviço. Isso aí. Francisco, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado a você, Ricardo. Foi um prazer. O prazer é todo meu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.